Voltando ao Doutor Mamede, tinha essa coisa engraçada e a gente teria-se de vez em quando, às vezes até o Fábio era dele para conversar um bocadinho com ele, e ele dorme-se, ele me apaga, e eu lá para lá. Às tantas que o jogo, fomos à Estrela da Amadeira, na Reboleira, era o João Alvaro, e tem ele no banco, às tantas, jogou-te correr e tal, 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 o Estrela está a atacar, entra na área do Bolognese, cai um beijo de Estrela, cai um beijo de Estrela, e na Reboleira os sócios estão atrás do banco, e ele dizia, penalti, penalti! E ele devia estar a dormir, o Doutor Mamede devia estar a dormir, acorda e começa a gritar penalti, penalti! Contraiu! 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 Tu, Almeida, seus impostos! Seja bem-vindo a mais um Bar da Sport TV, estamos em Espinho, e estamos com muito gosto, com duas figuras incontornáveis do desporto nacional. Não falamos de figuras do futebol, falamos de figuras do voleibol, amigos de infância, colegas de equipa, e duas personagens que muito deram ao nosso desporto e continuam a dar, embora noutros moldes. Quem não se lembra dessa dupla terrível Miguel Maia e João Branha que prendeu o nosso país, nomeadamente em três Jogos Olímpicos, nas famosas atuações do futebol praia, mas não só. O voleibol de pavilhão é a sua modalidade de sempre, a sua modalidade preferida. Eles aqui estão. Já tivemos várias tentativas de os ter connosco, mas finalmente acontece e com muito gosto. Carlos? Eu tenho vergonha de falar. Não tens nada. A tua vergonha! Não posso dizer tudo, digo. Três Olimpíadas. Já viste o que é isto? É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. É muito trabalho também. É muito trabalho mesmo. É assim que é. Essencialmente é de vénia mesmo, para vocês dois. Pô, meu Deus. Três Olimpíadas. Eu em termos... isto é quase individual. São só dois. E na cidade do coração deles, não é? Isto é espinho, é claro. Mas o desporto individual para mim eu acho que não conseguia fazer. Difícil porque correr está quente. O que estava de rodeira com a bola à frente. E é um valor enorme que este país tem. Sem dúvida nenhuma. de ter dois homens destes, para quem vai a três Olimpíadas, não é por acaso. Tem aqui, além daquilo que é o trabalho, pois tem a qualidade. E muitos títulos nacionais de vôleibol. Isso é brincar, isso é brincar. Estava escondido. Foi às dezenas. Aqueles baús grandes, elas acharam as pessoas e as outras estão aqui escondidas. Mas é um prazer ter vocês dois aqui. Aqui num sítio, que é bem ligado, vou dizer. Sabes como é que chama este restaurante? Não sabes. Eu vou dizer, eu vou dizer. Vai mais um encontro do... Depois vai. Baliza. Restaurante Baliza em Espinhos. E sabes como é que se chama o dono disto? Melhor ainda. Carlos Manuel. Parece que saiu o Eurovinhão daqui a uns anos. Parece que saiu. Carlos Manuel. Mas não sou eu. Já estávamos aqui a querer uma borlazinha. É pá, muito bom. O almoço foi bom. Sim, senhoras. Escolhem bem. Eles não conhecem raramente. Estou aqui. Os dois. Ontem nem tiveram tempo. Vou falar. Combinámos a uma hora aqui. Não foi hoje. Eles enganaram-se. Alguém foi. Alguém se enganou. Alguém se enganou. Alguém se enganou. Alguém se enganou. Muito bom. Pá, obrigado. Já, primeiro que tudo, porque vou-te dizer. Eu já tinha falado com o Miguel há muito tempo sobre isto. Já há um tempo houve o Covid. Tivemos a preocupação também dessa situação. Éramos para fazer na altura que houve o Covid. Mas depois também houve ali um problema em relação ao grupo de trabalho que o Miguel estava lá embaixo no Sporting. E não fizemos. Mas tínhamos que fazer porque acho que realmente... Se diversificámos um bocadinho o nosso, além do futebol, tentar fazer o máximo possível de modalidades, pá, e incontornáveis são estas duas pessoas. Portanto, o meu obrigado. E agora, vamos lá, acho que quem se conhece de infância, se quiser contar histórias, tem eles. Agora, há umas e há outras. Claro. Essas umas contam. Contem as outras. Obrigadinho João. Obrigadinho Miguel por estarem aqui e agora soltem os pombos. Para mim é um... Eu gostava de começar esta entrevista e para mim é um enorme prazer estar aqui. E vou-vos dizer isto do fundo do coração. Para mim é estar aqui perante dois ídolos diversificados. Um do desporto e um da imprensa, da comunicação. Pessoas que eu me habituei durante a minha vida desportiva a ver, a lidar. E para mim é um prazer estar aqui convosco e pronto, vamos tentar estar ao nível do vosso programa. Não tem sido fácil, porque vocês têm tido programas excelentes. Nós temos as nossas histórias e obviamente vamos contar. São diferentes da malta de futebol, mas pronto, são coisas diferentes que acho que vão ficar bem. Vão ficar no programa. Mas eu não gostava de... Eu gostava de começar a entrevista, mas gostava de vos dizer que para mim é um orgulho muito grande, estar aqui perante vocês dois. O monstro Carlos Manuel, que jogava com o número 6, mas não era trinca, era aquele número 6 que estava lá na frente. Hoje em dia o 6 só fica lá atrás. E o Miguel Prato já pensou há mais de 20 anos e que nós o vimos aqui no desporto. Por isso para mim é um orgulho muito grande estar aqui convosco também. Muito obrigado. Agora, o resto das histórias... Eu peço café e vou embora. Eu faço o Miguel Prato e o Carlos Manuel são duas figuras incontornáveis do nosso desporto. Eu ainda agora tenho a figura do Carlos Manuel a festejar aquele golo contra a Alemanha. Em Stogard. Em Stogard. E com o soldoso treinador José Torres. Rejetou, deixem-me sonhar. É verdade. E o Carlos Manuel realmente deu aso a esse sonho e ele sonhou e sonhou bem. E estivemos lá no modelo. Estivemos lá. Pronto. E é com muito gosto que eu estou aqui também. Como o Miguel estamos aqui neste programa. Precisamente. Um prazer é nosso e das pessoas que vão ouvir vocês. Claro. E agora uma historinha. Está abrindo. Está abrindo. Vamos abrir. Vamos abrir. É isso mesmo. Não com a cronologia. É isso mesmo. Exato. Mas pronto. Vamos abrir com uma história muito engraçada porque no vôlei de praia nós tínhamos um percurso no vôlei de pavilhão. Temos sete ou oito meses no vôlei de pavilhão e depois ingressámos logo no vôlei de praia. Porque nós a partir de uma certa altura éramos praticamente a única dupla do mundo que praticava pavilhão e praia. Já todas as outras só praticavam praia. Então nós do pavilhão íamos para a praia. E desgastava mas nós estávamos ali para dar o corpo às balas. E houve um ano em que nós estávamos um pouco saturados. Foi em 2000. Nós tivemos os jogos de 96. Estivemos em 2000. E no ano de 2002 nós tínhamos uma prova no Canadá. E nesse ano o nosso treinador, o professor Francisco Fidalgo, a quem nós carinhosamente tratámos por Chico, fez uma licença sabática. 2001, 2002, resolveu não ir às provas. Treinávamos, mas não ia às provas connosco. E escolheu uma prova para ir. Foi a prova do Canadá. Pronto. Lá, nesse dia, apanhámos o táxi em Espinho. O Miguel, agora mora em Espinho, mas na altura morava aqui muito pertinho. E nós apanhámos o Miguel e seguimos de madrugada para o aeroporto. E ele estava com muito pouca motivação para ir a essa prova. E o Chico, cheio de motivação, porque já não ia ser competente. E então eu, durante a viagem, lá fui deixando o moto. E eu perguntava, ô Chico, se nós não fôssemos a esta prova, tinha alguma implicação na nossa pontuação? Não, não. Não tinha nada a ver. Não tenho, bom, tudo bem, tudo melhor. Segui, caladinho até o aeroporto. Quando estávamos aí para o check-in, íamos os três e eu puxei o Miguel, saí o Chico ver, puxei o Miguel para trás. E o Chico continuou e falou, ô Miguel, estás com vontade de ir à prova? Eu não, eu também não. Então vamos, vamos abandonar. Vamos abandonar. O Chico foi para a frente, nós chegámos. O Chico já pronto para entrar no check-in, pois na altura o check-in não tinha ninguém. Já pronto, a senhora à nossa espera. E ô Chico, vem aqui, por favor. E o que é que se passa? O Chico, nós não queremos ir para o Canadá. E ele assim admirado. E ele, pronto, olha, vocês são tolos, mas vocês é que sabem. E o que é que vamos depois dizer? Que justificação vamos dar? Que não queremos? Isso não é justificação que é. Lá vamos, uma gastrointrito de um de nós. E para quem vai a gastrointrito? Eu, calma lá. Porque eu tenho tido várias lesões e sou sempre o Cristo. E o Vrenha é que é o manto que está sempre lesionado. Calma lá. Então, pronto. Moedinha ao ar. Vamos numa moeda. Moedinha ao ar, mas só havia uma fácil. Há a porta a ser aqui no moedinha ao ar. Cara ou coroa? O Miguel ficou com uma moedinha ao ar. Calhou o Miguel. Pronto. Já sou entrito é a sua. A seguir saiu o gajo entrito na comunicação social. Gajo entrito no Miguel. Pronto, liberei-me o teste. Não é sempre o vrenha ao manto. Pronto. O Miguel também acontece umas coisas. Não é fácil isto, não é? E o Chico? Não, aí coitado do homem querido. A única prova que ele ia, olha... Não tem tempo que regressar. Vem o... O fredor Chico. Falámos Chico. Falámos Chico, um treinador e uma pessoa incrível. Chico, já agora. Iram mando o António Fidalgo. Iram mando o António Fidalgo. Do guarda-redes. Que nos ajudou muito durante a nossa campanha. Um histórico de voleibol português. E o nosso treinador e amigo. Nós, como o João falou, nós fazíamos sempre o pavilhão. Durante o ano todo. E chegávamos ali ao fim do pavilhão. Fazíamos a final. Normalmente jogávamos sempre as finais. E logo a seguir, passada uma semana a seguir, íamos fazer estágio para o Brasil antes de começar o World Tour de válido praia. Iamos sozinhos? Não, íamos os três. O João e o Fidalgo. Os três. Iam só os três? Sim. Todos contentes. Dormiam sozinhos? Os dois. Os dois. Os dois. O Fidalgo também sozinho no outro quarto. Lá vamos nós todos entusiasmados. Porquê? Começa o ano de válido praia. Nós vínhamos desgastados do válido pavilhão, mas íamos entusiasmados por causa do circuito de válido praia, que eram três meses ali a rodar o mundo, a jogar, a pontuar, a jogar a mais alto nível. Vamos nós para Fortaleza, para o estágio. Nós normalmente fazíamos o estágio no Brasil. Fortaleza, João Pessoa ou Rio de Janeiro. E esse ano caiu em Fortaleza, onde tínhamos amigos. Chegamos lá ao aeroporto, todos contentes. Hotel. Era tipo quatro, cinco da tarde, não era? Mais ou menos quatro, cinco da tarde. Hotel. Descarregar as coisas. E como tínhamos lá uns amigos, o pessoal mais velho, diziam, opa, no final da tarde juntamos-nos sempre naquela praia e jogamos sempre um voleibol, quer dizer, rataria. O pessoal não saltava, já dava mais velho. Dava um dia a jogar. Ao final, anda connosco. Ele, todo entusiasmado, vamos lá. E eu e o João, cansados da viagem, lá fomos acompanhar, mas fomos observar. O Chico, todo entusiasmado, queria mostrar. Afinal, os portugueses também sabem jogar, mas não só os brasileiros. Entusiasmou-se, começa a jogar. Ao fim de cinco minutos de jogo, tenho uma entorce. Cai ao chão. E eu e o João de fora, em vez de preocupados com a lesão dele, vimos a queda dele. Começamos-nos a rir lá, fartas, lá atrás. Passado um bocado, teve que sair em ombros, teve que ir para o hospital, mete a gesso, faz um estágio durante 15 dias com o gesso. E chegou cá a Portugal e foi a parada. E foi a parada logo a seguir. A sério? Os ligamentos. Assim. O pé. Não estava a preparar. Um homem não pode ir com eles. Não pode, não pode. A outra, já estava a fazer com o avião, tem de fugir. Saiu de volta para trás. E agora tem esta que já viste. Vai para o Brasil, praiazinha, tudo, com gesso. Queimou a perna toda, Miguel. Solta, João. Andas, João. Tens mais cinco. Podes ir buscar o baú. Tens a esconder. Vamos pensar, vamos pensar. Vai uma... Nós, quando começámos a carreira, quando começámos a jogar voleibol de praia, começámos em torneios de quatro por quatro. Na altura, era o torneio espaço, a publicidade, torneios até o pé. Sim. Telefones, os outros, e Porto, que há muitos anos não existe. Então, era quatro contra quatro. E nós começámos a praticar esses torneios com 18 anos. E tínhamos uma pessoa, nossa amiga, que foi dirigente na Académica de Espinho, foi praticante de hockey em campo e de outras modalidades. Naquela altura valia tudo e eles faziam tudo. diziam que eram jogadores, mas jogaram aqui em campo, jogaram aqui em patinho, jogavam lá em bola. Então eles jogavam. Pronto. Mas eles achavam que jogavam muito. Achavam que jogavam muito. E era uma figura típica aqui de Espinho, que era o Sansebas, que era nosso amigo, que era mais velho que nós, um pedaço. E pronto. Nós, bem, precisávamos de uma figura ali nos Jogos, embora ele não perceba nada, mas vai para lá, vai para lá, orientador. E pronto. E ficava lá, a orientar os nossos Jogos, a orientar, ficava lá. Era uma figura, pronto. E nós não dávamos muita voz ativa ao homem, mas uma vez ele nos dizia, moço, num jogo e pediu, sem nossa autorização, ele pediu um desconto. E foi bem pedido para os nossos Jogos para perder um jogo de uma meia final contra uns estrangeiros, mas ele lá deu a volta e foi até importante. Eu não percebia nada. E eu, que é que vocês sabem muito mais que isso? Vamos lá pôr em campo o vosso valor. Mas a orientação, mas nós já sabíamos. E ele tinha a mania que era esperto, que era espertalhão. E nós, um dia deste vais ver o que é bom para todos. que ele exigia de nós quando estávamos ali em campo. Então, foi até no aniversário dele, depois de um jantar, bem, o homem já está bem bebido e bem comido, vai para casa, vai esticar e nunca mais acorda. Então, nós fomos aqui a uma obra de espinho, a roubar alguns tijolos e cimento. Fomos fazer o cimento para a praia, com areia do mar e água do mar. Cimento, tijolos, fomos à casa dele e começámos a tapar a porta. A pensar que o homem já estava esticadinho e nunca mais levantava. Já ia a meio e o homem acordou. Nós fugimos, ele pegou nos tijolos e guardou. Mas ainda tinha sobrado muito material. E era um crime desperdiçar aquele material. O vizinho dele levou-lhe com o muro à porta. Não foi ele, mas foi o muro à porta, de cima a baixo. Tivemos todo o tempo do mundo para fazer. O homem não acordou, felizmente, pronto. Vivia a seguir. Por acaso, a polícia passou à porta e viu o que se passava e ficou lá. E o homem a sair, diz que o homem já tinha 78 anos, diz que aplicou um golpe de karaté e deu-te o muro abaixo. E a polícia ria-se, ria-se, ria-se e ele, estou ofendido. Pronto. Isto foi aproveitar os recursos que dígamos. Claro que é o jeito. Vai, Miguel. Bons tempos. Nós tínhamos um amigo nosso, amigo de grupo e amigo de equipa, colega de equipa, que não quero estar a dizer o nome, porque acho que não devo estar a fazer o nome, mas é uma pessoa que ainda é amiga agora. Sim, ele gostava de mostrar os seus dotes desportivos, qualidades físicas. E gostava muito no balneário de dizer que aquilo que eu tenho treinado, aquilo que eu tenho jogado, eu acho que vou à seleção de caras que sou chamado para a seleção nacional. E nós, pronto, íamos ouvindo aquilo. A semana a seguir, ele picava-se com outro colega nosso. Não sei o quê. Eu sou melhor que tu. E ele fazia a previsão dele de jogadores que poderiam ser convocados. Eu acho que tenho lugar naquilo, naquela equipa, não sei o quê. Vou ser chamado para a seleção. Continuava sempre com aquela lenga-lenga. E nós, como para além de sermos, isto estamos a falar dos anos 88, 89, 89, 90, naquela altura, nós éramos equipa, mas éramos muito amigos. Nós, para além da equipa, nós a seguir andávamos sempre todos juntos. Sempre todos juntos. Era um grupo que andava aí na vida, na manhã à noite. E ele falava nisso. E nós, novidos, naquela alegria da juventude, nós ouvíamos aquilo. Descobrimos. Começamos a pensar, opa, e se nós o convocássemos para a seleção? Nós começamos ali todos a engendrar. Na altura, a Federação mandava uma convocatória para a Federação. A Federação Académica de Espinho, na altura, o clube arquivava esse documento lá na pasta de arquivos e não sei o quê, com a convocatória, com a convocatória coletiva e a convocatória individual. E nós, sabidos, andávamos sempre ali na Académica, sabíamos como é que as coisas andavam. O que é que nós fizemos? Tínhamos um colega de equipa que vivia no Porto. Já tínhamos convocatórias anteriores nossas de outros estágios. Fizemos uma convocatória com o nome dele. Pedimos ao nosso colega no Porto para enviar do Porto por correio para a Académica, ou para casa dele. Chegamos à Académica e fizemos uma cópia com os atletas que deveriam ser convocados e de onde é que deveriam sair para o estágio que deveria acontecer. Uns eram para Braga, outros eram para o Porto para fazer exames médicos e não sei o quê. E, na altura, ele começa outra vez com aquela situação no balneário e o nosso colega, já feito com ele e que ia mandar a carta do Porto, e disse, opa, José, não podes, eu acho que não podes estar a pensar assim, porque tens de esperar pela convocatória. Há jogadores que estão acima noutras equipas que têm mais potencial. e ele já tinha recebido a convocatória e já tinha a convocatória no saco e disse-lhe, olha, eu tenho condições para ser convocados, não sei o quê. Afinal, era verdade, mas ele já sabia o que é que tinha acontecido. Estágio, nós tínhamos que sair de Espinho no dia 27 para fazer exames médicos no Porto, na Câmara Municipal de Espinho, às 11 da manhã. E havia transporte. E havia um transporte da Câmara que levava para a Federação. E nós todos, para aí uns 10 feitos, mais não sei o quê. E ele vai de saco, chega à Câmara, um alarido, toda a gente, imprensa, tinha lá alguém, o pessoal da rádio, a filmar, a fazer-lhe entrevista, o que é que ele achava da entrevista, passei com um bocado, não sei o quê e tal. E ele todo entusiasmado, aquilo começou a se tornar, começou a ter uma proporção muito grande. Claro. E nós começamos a ficar com medo. Foram ao limite. Foram ao limite. Porque era uma brincadeira, mas éramos todos amigos. E aquilo começou a tudo a crescer. E ele, como estava a dar entrevista, nós começamos a ver aquilo, cada um a fugir. Começamos todos a ir embora. Quando ele chegou, o autocarro da Câmara estava lá, que nos ia levar para o Porto. E ele tinha visto. Foi coincidência. Coincidência. Ele estava lá com o autocarro. E depois, quando está a dar entrevista, nós começamos a fugir de fininho todos, um para um lado, do outro para o outro para o outro. E ele viu o autocarro também a ir embora. O que é que ele pensa? E eles já foram e esqueceram-se de mim. Curiosamente, o presidente da Federação Portuguesa de Volleyball era vereador da Câmara de Espinho do Desporto. O que é que ele faz? Eles foram embora. Como é que eu vou para o Porto para fazer o estágio ou para fazer os testes? Vou falar já com o presidente. Pediu. Subiu. Ou com o presidente da Federação. Subiu. Chegou lá o presidente. Oh, senhor presidente. Oh, senhor presidente. Eu estava aqui, preparado para ir para o estágio, que ele deveria saber que ia haver estágio, que ia haver estes testes. Os meus colegas estavam aqui e já foram embora. O autocarro foi embora. Como é que eu vou? Ele todo atrapalhado. E ele começou a pensar. Oh, jogador, não vou dizer o nome. Vocês sabem que estão numa idade de muitas brincadeiras. Estão aqui, vocês gostam de fazer brincadeiras uns aos outros e mais não sei o quê. O estágio disse, sim, mas eu tenho que estar às três e meia no Porto e não sei o quê. Sim, olha, mas... Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Não, não, que ele estava aqui, está o autocarro. E o pessoal foi embora, assim, e tal. E ele entrou em parafuso. Quando chegou cá abaixo, percebeu que tinha acontecido ali uma brincadeira gigante. Que depois tornou-se, assim, um bocado grande demais. Não era aquilo que nós queríamos, porque nós éramos amigos. Sim, é verdade. Gostávamos de fazer brincadeiras todos os dias uns aos outros. Mas é que ela tomou proporções completamente diferentes. Se fosse hoje em dia, era muito pior, por causa das redes sociais e não sei o quê. Mas foi uma brincadeira de gigantes, de amigos. Aquilo era amizade pura. Mas foi uma coisa que ficou... Não, mas depois ainda teve um acrescente. Ainda por cima, não é? Sim. É porque foi lá, apareceu lá uma pessoa que soube na altura que nós íamos fazer essa partida. E apareceu lá a filmar. E filmou a cena toda, o homem a dar entrevista e tal. E passou aqui num bar, que é aqui a 100 metros, por acaso agora é casa do Benfica, de Espinho. Era um bar da moda. E passou em Ecra gigante. Passou em Ecra gigante. Essas filmagens. E passado dois dias nós tivemos um clássico aqui em Espinho, que era a Académica de Espinho, de Espinho, de Espinho... Pavilhão cheio. Pavilhão cheio. E quando o homem entra, tem lá uma clara com essa seleção saca. O caldo está internado. O caldo está internado. Foi uma coisa que não foi fácil de lidar na altura, mas foi uma coisa de brincadeira da vida. Mas isso é possível. No desporto de recoletivo, isso é possível. Não. É. Então não é. Ora, vamos aos meus 25 anos. Bora. É já. Um quarto século. É já. Foi passado de uma forma miserável. A primeira prova foi em 95. Os Jogos Olímpicos de vôlei de praia iam acontecer pela primeira vez em Atlanta, em 96. E em 95 começou o apuramento. E a primeira prova, que foi em maio do apuramento Olímpico, foi em Clearwater na Flórida, nos Estados Unidos. E nós estávamos em... Nós na altura jogámos pavilhão e praia. E então tínhamos uma prova internacional em Portugal, que era a Spring Cup. E nós pedimos dispensa de ir a essa prova para nos prepararmos para o vôlei de praia, que era uma prioridade nossa. E eu disse, sim senhora, vocês podem ir à praia, mas vocês têm que jogar aqui primeiro pela seleção. Nós não concordámos, mas tivemos que acertar. Porque nós jogámos segunda-feira, terça-feira e quarta-feira pela seleção nacional. Três jogos. Quinta-feira sem treinos de praia. Quinta-feira viajámos para os Estados Unidos. Chegámos lá, porque são ordenamentos, chegámos lá na quinta-feira ao fim do dia. Na sexta-feira estávamos a jogar vôlei de praia. Às oito da manhã. Sexta-feira jogámos, ganhámos e perdemos. Sábado também jogámos, ganhámos e perdemos. Acabámos por ficar nessa prova em décimo terceiro lugar. Até foi um bom lugar para somar pontos para a qualificação olímpica. E acabámos o jogo por volta da hora do almoço e ficámos lá na praia o dia todo. E nós estávamos ainda brancos porque não tínhamos apanhado o sol. Com mais protetor ou menos protetor. E íamos refrescando nas águas do mar. E a água salgada na minha cara, aquilo ardia. Não vou molhar a cara. Chegava lá, molhava-me pelo pescoço e vinha. Molhava e vinha. E foi assim o dia todo. No final, no final, no final do dia, porque eu era branco, sempre fui mais branco, olho claro e branco, pá. No final do dia viemos para o hotel, chegámos ao hotel na altura, era chave, não era de cartão, era chave e naturalmente entrámos. Entrámos, como nós tínhamos, porque normalmente eu sou uma pessoa arrumada, tudo arrumadinho, mas como nós chegámos de véspera ali, estava tudo a monte. E quando abri a porta, chegámos lá, não vi a nada. As senhoras arrumaram tudo, foi um espetáculo, tudo arrumadinho e tal. Mas comecei à procura das coisas. Não está nada aqui. O nosso material, o nosso saco, quarto limpo, fomos à recepção. As nossas coisas, vocês tinham que ter saído, as vossas coisas estão ali. Não, nós tínhamos direito ao hotel. Jogámos hoje, de manhã, amanhã que tínhamos que sair. Não, não, vocês tinham que sair. E eu, agora, a gostar, fomos lá a uma arrecadação, tudo a monte, e mandámos-nos para outro hotel. E lá fomos desanimados para outro hotel, com tudo a monte, chegámos lá ao hotel, também com chave e eu fiquei com o puxador na mão. Eu fazia 25 anos nesse dia, 6 de maio, 6 de maio de 95. E eu 25 anos, é uma data histórica, é um quarto século. Claro. E o hotel, tal. Só os anos. E depois, eu tinha um bocadinho mais cabelo, mas também não era muito. E pelo facto de ter ido à água, sem molhar o cabelo, eu estava com um escaldão na cabeça. Eu passava a escova e isto doía. Bem, eu estou tramado. Resumindo, às dez e meia da noite, eu estava na cama, enfiado na cama, a ver Tommy Jerry. Os meus 25 anos foram passados a ver o Cartoon Network. Eu, o Betão e o Jerry, com um escaldão na cabeça, fomos fora do quarto, ali a Betão e o Jerry, pronto. No dia a seguir, viemos embora de manhã, chegámos cá, foi no domingo, chegámos cá na segunda-feira de manhã. Nesse dia, entrámos outra vez em estágio da seleção, pavilhão, e a segunda-feira aqui ao fim do dia. Estávamos a jogar contra a Turquia, um jogo de treino. Isto é sacrifício, pá. É, praia, pavilhão, praia, escaldão, postos fora do hotel e pronto, aguenta. Aguenta. Vai, Miguel. Siga a bola. Cuba para acabar esta primeira parte. Jogos Olímpicos Atlanta. É lá. Noventa e seis. Portugal... Esta eu não estou... Não, mas lá. Tenho, tenho. Tenho, tenho. Mas é mais conhecida. Na Seabla, não. Está bem, mas é mais conhecida, esqueceste. Voleibó praia. Primeira vez que o voleibó está numa Olimpíada. Nós deslumbrados completamente, que era a nossa primeira Olimpíada. Lá vamos nós. Vamos para lá para a Olimpíada, jogar, treinar, conscientes do nosso valor, conscientes do ranking, inconscientes das duplas que eram mais fortes e candidatas à medalha. Íamos fazer o nosso melhor, tentar ganhar um ao outro e fazer o nosso percurso. Estávamos lá. Começamos a conversar. Eu, o João, o Fidalgo, o professor Fidalgo e o Dr. Nelson Puga, que é o médico do Futebol Clube do Porto. Nosso amigo, jogou connosco na seleção e também era médico dessa delegação. Vamos lá. Tínhamos jogo, penso, segunda, terça e quarta. Era o nosso grupo, segunda, terça e quarta. Nós olhamos para o nosso grupo. Vamos tentar ganhar, obviamente. Quem anda no desporto quer sempre ganhar, mas conscientes daquilo que poderia acontecer. Se calhar não somos apurados, segunda, terça e quarta. O que é que vamos fazer? Atlanta, não conhecemos. Temos que nos divertir e aproveitar o momento disto aqui, para ir ver jogos, para ir fazer compras. Olha, combinamos entre nossos três ou nossos quatro. Não vamos fazer nada. Vamos nos concentrar nos jogos, nos treinos. Vamos até quarta. Lá para quinta-feira vamos fazer as nossas compras. Já fomos arrumados. Vamos embora à nossa vida. Pronto, e assim ficou. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. Nós fomos ganhando. Perdemos um jogo, não foi com o Sinjin Smith. Perdemos o segundo jogo. O segundo jogo e perdemos. Mas apuramos. Apuramos quinta-feira, compras, nada. Tínhamos que jogar a seguir. Adiamos para sexta-feira. Podíamos perder sexta-feira. Fomos ganhando. Continuamos, continuamos. Fomos até ao fim, compras, nada. Fizemos aquele percurso que toda a gente sabe. Uma coisa que, para nós, era impensável no início, antes de começarmos. Mas foi um momento louco para nós. Mas as compras... Compramos cá, quando chegamos cá. Para uma feira, não. Para uma feira, não. Para uma feira descrito. Chegaram ao caso de uma alegria do Caracera da Feira. No dia assim viemos embora. Fomos até à última. Muito bem, ficamos por aqui. Nesta primeira parte da nossa conversa com o Miguel Maia e com o João Baranha em Espinho. Voltaremos para a semana. Estamos e continuamos na Sport TV Mais. Isto é um bar aberto. Até lá. Na altura tínhamos um treinador que era... Liberdade máxima, responsabilidade máxima. Pronto. Máxima responsabilidade, máxima liberdade. E tudo bem. Nós chegávamos lá. Embora eu tenha casina aqui em Espinho, mas não jogava aqui em Espinho. Mas jogava lá e ia lá. Vamos fazer aqui uma jogada e tal e vamos lá. Mas íamos comer um preguinho primeiro. Iamos comer um prego. Pronto. Iamos comer um prego. E pronto. Estava lá o treinador dos outros clubes. Então esta maltecinha. Dizia ao treinador da altura, aqui o treinador vai dormir. E vamos sair. É ao contrário. E ganhou. E ganhou.